Então vamos lá, chegou aí o mês de dezembro e com ele a data das nossas festividades. Dezembro é reconhecido aí nacionalmente como o mês que as pessoas menos se importam com o futuro delas. Por quê? Porque as festas já estão aqui na cara, o futuro agora tem menos de 20 dias, né? A gente tem aqui pouquinho tempo pra acabar, já já vira o ano, ano novo, página nova, né? Então, historicamente as pessoas aqui estão mais preocupadas com comprar um presente, fazer aquela viagem e, cara, não tem nada de errado com isso, eu também vou fazer a minha viagem, também vou comprar uns presentes, gastar dinheiro, tomar umas pingas. Mas o que eu quero te explicar aqui é a importância de aportar em dezembro e com números pra que você entenda de uma vez por todas o quanto é importante aportar nessa data. A gente vai fazer algumas simulações aqui que são muito interessantes que eu fiz na minha cabeça e que quero trazer pra vocês. Antes de mais nada, quem é o Sardinha Raiz já vai deixar aquele likezão na confiança e quem não é o Sardinha Raiz ainda, cara, você não precisa deixar o like na confiança porque você não me conhece ainda, não assistiu o vídeo, como é que você vai dar like no cara que você não conhece e não viu o vídeo, né? Espera, na hora que chegar alguma informação que você não tinha, você fala não tinha pensado nisso, você deixa o seu like porque valeu a pena. Se não vale a pena, não precisa, você deixa no próximo vídeo. Agora, se você ainda não se inscreveu no canal, isso é um bom ponto pra você começar a rever na sua vida, né? Por quê? Porque esse canal vai se tornar o maior canal de Bolsa de Valores do planeta, em breve, né? E você vai poder falar, eu estava lá, só faltam 4 milhões e 700 mil seguidores. É pouca coisa, a gente chega aí antes do Natal. Se brincar, né? Não chega não, mas você pode contribuir pra gente chegar. Então o negócio é o seguinte, o importante é deixar a meta aberta, né? Se você calcular aí, o que a gente pensa normalmente? Quando a gente chega nessa fase do ano aqui, a pessoa pensa, ah, cara, em dezembro eu tenho muita conta, eu não vou aportar, porque isso, sei lá, não vai me ajudar naquela coisa, assim, eu não consigo gastar direito. Se eu investir agora, se eu não investir agora esse mês, não vai fazer tanta diferença. Será que não vai fazer tanta diferença? É só o mês do calendário, né? Se você pegar percentualmente ali, a gente está falando de 8,3%. Então você fala, ah, em 12 anos ia ter algum reflexo nos meus aportes, né? Agora, você esqueceu que dezembro é tradicionalmente o mês que você mais ganha dinheiro no calendário. Você tem aí, normalmente, o 13º, você tem o mercado aquecido, se você é autônomo, suas comissões são maiores, você tem ali mais comissão de venda também se você trabalha dentro de uma loja, se você vende um negocinho no shopping, pá, 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 a galera está comprando. E o contrário de dezembro é quem? O irmão dele, o irmão não legal dele, né? Que é janeiro ali, o mercado tudo parado, ninguém contrata ninguém, não tem como você arrumar um bico, todo mundo com o na mão, porque fez o quê? O cara simplesmente gastou todo o dinheiro que ele tinha em dezembro. Mas vamos verificar aqui qual o tamanho desse impacto? Vamos imaginar que é 8,3% dos seus aportes anuais, né? A gente vai naquela velha amiga nossa, a calculadora de juros compostos, e a gente vai fazer uma pequena análise agora do quão ruim pode ser não investir em dezembro, né? Então você pega aqui sua amiga calculadora de juros compostos, a gente vai fazer uma breve simulação. Então, imagina aí que você ganha, sei lá, R$2.000 e investe R$500 ali, que seria os 25%. Então, R$500 que seria esse mês que você vai investir. E aqui, esse ano, você vai optar por não investir. Vamos ver quanto dinheiro você vai perder se você fizer isso por muitos anos, né? Então imagina que o investimento anual aí é de 11%. Em um ano só, se você considerar aí que você só fez isso durante um ano, né? Em 12 anos, quanto você perderia, né? Então, se você fez ali só um ano, em todos os 12 anos que você fez, você deixou de investir só um ano. Raul, por que 11%? Rentabilidade média do Ibovesse, mas tem CDB pagando R$13 hoje, né? Se a gente quisesse meter o louco aqui, podia até botar um R$13, porque esse dinheiro que você não vai investir mesmo, podia botar no CDB um R$13,53 aqui, R$56. Raul, onde tem CDB pagando nisso? Lá na Isa, né? Você fala, ah, não vi na minha corretora. Lá na sua não tem. Na minha plataforma tem, você pode ver aí se você quiser. Pode ir lá e conferir se eu estou mentindo. É só criar sua conta e ver. Então, aqui a gente vai considerar que você fez isso uma vez só, né? Você pegou ali e cometeu um errinho só, fez uma vez só. Então, isso aqui, cara, não mudou muito o jogo, né? Você pegou lá no final, aqui você teria R$500,00 que você deveria ter investido e não investiu, você não aportou nada por mês ali, foi a 13,56% ao ano, virou R$2.299 em 12 anos, né? Então, não foi aquela coisa muito relevante. Agora, será que é que aconteceria se você fizesse isso todos os anos, né? Então, a gente imaginando aí, pegando esses R$500,00 e dividido por R$12,00, para a gente considerar aqui um aporte de R$42,00, vamos supor, né? Que seria equivalente a fazer isso todos os anos se você ganhasse só R$2.000,00 todos os anos. Lembrando que a gente não está colocando que você não investiu o 13º, os 25%, não está colocando nada disso. Vamos ver quanto que faz diferença lá na frente? Então, a gente vai pegar aqui 12 anos e calcular. E aí sim, a gente chega aqui num resultado de R$16.490,54 se você tomar a decisão de não aportar. Então, o que a gente pode dizer, né? Que, na verdade, você deixar de fazer um aporte em um mês específico, né? Dendo a estratégia aqui de médio prazo, de 12 anos, não vai fazer tanta diferença. E de 30 anos, será que faria muita diferença? Então, de 30 anos, você teria ali R$197.610,00. Em 30 anos, seria a diferença entre se tornar milionário muito mais cedo, talvez uns 5 anos mais cedo, um prazo muito maior mais cedo. Se para você isso não é muito relevante, você vai falar, putz, 5 anos no longo prazo de 30 ali, não vai fazer tanta diferença, né? Porque uma pessoa que investe R$500,00 ali talvez todos os meses, olha, quanto que ela teria em 30 anos lá, se a gente considerasse a mesma taxa de juros absurda, porque isso aqui é um CDB, né? A gente tem que diminuir, mas aqui como a gente fez essa brincadeira considerando investir nesse CDB ali, vamos fazer do mesmo jeito. Então, essa pessoa teria lá no futuro R$2.000,00, né? Então, ia estar faltando ali R$196.000,00 a mais, não ia ser uma grande diferença. Em 20 anos, a pessoa também ia ter ali menos do que isso, em 25, quanto que ela ia ter? Em 25 anos, ela ia ter ali R$1.000.000,00 e lá vai cacetado. Em 25 anos, se a gente voltar para aquele R$42.000,00, quanto que ela ia ter perdido, né? Fazendo isso ali durante 25 anos, a gente consegue ver. Ela ia ter perdido R$102.000,00. O que eu tenho para dizer é que esse resultado ali seria equivalente a 10% lá nesse período e seria equivalente a R$102.000,00 lá no longo prazo. Se para você esse prazo é pequeno, torra tranquilo o seu mês de dezembro. Eu fiz as contas e trouxe essa informação aqui. Para quem investe muito pouquinho, não faz muita diferença mesmo. Então, se você fez uma besteira, não conseguiu investir esse mês, não tem motivo para você se sentir culpado, tá? No longo prazo, não é uma exceção que vai fazer a grande diferença. É o que eu falo sempre para vocês. Um aporte tem uma diferença grande lá na frente, né? Se você olha ali quanto você teria deixado de investir, você teria deixado de investir R$13.000,00. Teria modificado? Teria modificado, né? Eu falo sempre para vocês aqui. Só que isso em 40 anos ia ter modificado, né? Talvez essa alegria que você teve aí de dar um presente para o seu filho, um pouquinho melhor, alguma coisa, vai ser melhor que isso aí. Estando bem honesto. É importante investir em dezembro, Raul? É. Eu invisto em dezembro? Invisto em dezembro. Se não for possível para você, putz, você tem uma família maior, você tem alguma coisa. Só nesse mês específico, você tem os gastos tudo controlado, você se organiza. Nesse mês específico, você decidiu que você vai aproveitar para viajar com a sua família e que esse dinheiro aqui faria falta nessa viagem, compraria um sorvete a mais, compraria uma, sei lá, uma saída a mais para você e para a sua família. Em um mês específico, você já está cuidando do futuro, você passa a maior parte do seu tempo, você passa 92% do tempo fazendo a coisa certa. Uma vez que você fizer uma coisa errada, como essa daqui, vai mudar seu futuro lá na frente? Não vai. Como a gente viu aqui, vai ter um efeito exatamente dos 8%. Não vai ter um efeito muito maior do que isso, porque foi isso que foi, um erro de 8%. Então, às vezes, é muito melhor você viver e aproveitar a vida, de modo geral, do que ficar pensando só nos investimentos. Se um mês específico do ano, você decidiu não investir, matematicamente aqui, está comprovado que o efeito não é tão poderoso quanto parece, ainda que a gente coloque uma taxa de juros de 13,56%, que a gente sabe que, na prática, não é real, tá bom? Então, assim, fora do papo de guru e tudo mais, a gente está vendo aqui que isso aqui não reflete. Eu sei que muita gente ficou se sentindo culpada, me mandando mensagem e achando que eu ia pagar de guru e falar você pode parar de investir se você não conseguir fazer isso. Não, não para, foi só um mês. Você não é pior do que ninguém, porque um mês específico você optou por comprar um presente para o seu filho ou agradar alguém que você ama ou aproveitar uma viagem, alguma coisa, nem que seja para fazer uma ceia de Natal melhor. Não tem nada a ver isso não, gente. O importante do investimento é viver a vida, tá? A gente investe para viver, né? E não vive para investir, tá bom? Então, foi mal se eu te decepcionei, você achou que eu ia vir aqui cagar a regra com as pessoas, eu não ia, não. Não é meu jeito, tá bom? Então, agora, se você quiser começar o ano com o pé direito, já sabe, né? Dia 21 de janeiro a gente tem a próxima turma da UVP. Isso sim, muda o jogo, né? Você aprender a investir direito, você melhorar a sua rentabilidade, investir no Brasil, investir lá fora, no exterior, em tudo. Aprender a investir em cripto, aprender a declarar bem o seu imposto de renda, que no começo do ano você vai ter que aprender. Então, isso aí sim muda. Entra aí a uvp.com.br. Raul, por que eu deveria fazer a UVP e não um cursinho do fulano de tal? Por que eu vou entrar numa escola que é muito mais puxado, que tem prova? Cara, porque é assim que aprende de verdade, né? E detalhe, que a UVP, se você terminar o curso e não ficar satisfeito, a gente devolve o seu dinheiro no final, tá bom? Beijão. Feliz Natal para você. Sem drama. Isso aqui não muda porcaria nenhuma. Não muda porcaria nenhuma.